Vem aí, Rogério Torquato! Ele veio! Ah, eu gosto, eu gosto! Cultura Paulista, programa Viola Brasil! Isso aí, Viola Brasil! Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Programa MegaFest Brasil Vai Rogério Torquato Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz E o Brasil inteiro Assim é ó Carne e unha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem, sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Faltou obrigar Ai que gostoso Mais uma Obrigado Essa vai ao vivo Vai Rogério Torquato A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai eu jurei das noites vagas com seu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Quem te esqueceu, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira desfaçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai eu sonhei das noites vagas com seu amor Provei teu beijo, coei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira desfaçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Oh minha paixão, sou teu E eu não esqueço de te amar E aí, mais palmas E aí, mais palmas, eu quero muito mais palmas Isso É, tô vendo aqui, olha Tem a direção do Carlos Barbosa Posso ver? O programa pode? Com certeza Sim, pode falar O Zina do Eucalipto O Zina do Eucalipto É o nosso patrocinador Que é o do Carlos Barbosa Programa Viola Brasil Lucas e Breno Que é o nosso convidado de hoje Que nós trouxemos Eles vieram? Vieram Eu fiz questão de trazer os meninos E detalhe Pessoal que estiver seguindo Programa Viola Brasil E Lucas e Breno Oficial No final da apresentação dele Tem presentes Mandar um abraço lá pro Carlos Barbosa Que é o nosso diretor comercial O Breno Evan É do Lucas e Breno É o nosso apresentador Todos os domingos Pela TV Cultura Paulista Interior de São Paulo Mais de 80 cidades Sul de Minas E tudo mais Então, fica a dica aí Segue no Instagram Viola Brasil Programa Viola Brasil E também Lucas e Breno Oficial Na final da apresentação dele Zina, vamos dar um presentinho pra galera aí Vamos sim Eu acho que eu sei O que será, né? O que será? Quem gosta de boné? Vamos chamar Eles estão por te chamar? Vamos chamar Eles estão aí? A minha fragrância Ah, eles não vieram É do Fábio Júnior A sua fragrância? A minha fragrância Ou a sua elegância? A minha elegância A fragrância A fragrância é do Fábio Júnior Ui Ai Ai, alma gêmea A fragrância é do Fábio Júnior